Música Fala aí galera, aqui Ken, fala aqui o E galera, sim, estamos aqui pra mais um vídeo de Creatures of Sonaria, galera, eu te peço logo que vocês deixem o seu like pra mostrar se vocês gostam de Creatures of Sonaria E se inscrevam no nosso canal pra dar aquela forcinha Galera, hoje estou aqui com vocês, com o meu Keruku Eu sofri bastante pra conseguir esse aqui no caso Eu consegui o meu na troca no caso, porque ele é um story É uma das poucas vezes que eu troquei durante minha carreira de jogo, entre aspas, né? Nesse jogo no caso Mas galera, então é o seguinte Meu Keruku é um Glimmer, eu ralei muito pra conseguir E na verdade o Glimmer foi sorte, tá? Eu tipo, cresci e descobri que ele tinha Glimmer, eu nem sabia que era um Glimmer antes E é o seguinte galera, eu tô usando ele por causa que, bem, todos os meus outros grandões morreram Então, esse era o único grandão que eu tinha, porque eu preservo ele com toda a minha existência Ele é o bicho mais raro que eu tenho nos meus slots Ainda mais que ele é um Glimmer, né? E Glimmer é raro Então, bem, eu tô aqui, né? Com o meu Keruku Glimmer aqui Tentando sobreviver É o seguinte galera, nesse deserto tem alguma coisa especial É o seguinte, por algum motivo o povo daqui adora um Jot Glimmer, um Jotuniel Glimmer Que mora aqui Eu não sei porque eles começaram a fazer isso, só sei que eles adoram ele mesmo assim Aquele é o Glibe, Ghibli, um dos adoradores daqui de Jot por algum motivo Eles chamam o Jot de Alpha ou o Rei de vez em quando Eu não ligo pra ele, mas tipo, acho que ele tem caçado ultimamente pro povo dele Por causa que aqui tá sempre cheio de carcaça E toda vez que eu vejo que uma carcaça brotou O Jotuniel sumiu Então, creio que seja ele que esteja caçando Tem algum bicho aqui que embaça minha visão noturna Melhor eu deixar ficar longe Porque minha visão noturna é boa Mas tipo, toda ela embaçada não vai adiantar muita coisa Ela ser boa Aqui deixa eu montar uma distância, beleza Aqui já dá pra ficar de boa assim Ser perturbado pelo embaço da minha visão noturna Os bichos que fazem isso são os Night Stalkers No caso, bom, os bichos ao invés de ter o máximo de visão noturna Além do máximo Ou seja, 4 de 3 Sim, existem esses bichos E não é raro Trotobielba, Extrere, Ghibli Kri-Prik São todos Night Stalkers Que eu conheço, por exemplo Galera, o Keruko, que é esse bicho Ele tem o raio O... O... Raio de raio, literalmente É o atirador de raio Ele atira raio E tempestade de vento Perfeição, galera Finalmente, vento Tempestade Sim Eu sou elemento raio Tempestade São... São minha especialidade Let's go, galera Vamos ao... Vamos ao centro do tornado, galera Let's go Deixa eu subir lá no alto Pra tentar achar o tornado Na verdade, a gente não vai ser muita coisa É só eu ir até o deserto Que o tornado vem até lá naturalmente Já que tem muita pessoa que vai até lá Então... E o tornado segue Então... Não acho que vai demorar muito pra eu achar A neblina é um problema Mas tudo bem É um problema que eu consigo lidar Que eu tenho... Tô tentando achar o tornado daqui É só ver um monte de nuvem raivosa Entre aspas Um ciclone Pronto É fácil de achar um tornado, basicamente Desconforto Talvez queira dizer que o tornado tá perto Não, porque eu preciso de um abrigo O tornado Achei o tornado Let's go, galera O centro da tempestade Vamos lá Let's go, galera Ao centro do tornado Vamos lá, galera Let's go Ok, um Kenju correndo E galera, vocês se esperem Se perguntando O que o bafo de raio faz Ele deixa seus controles zoados E raras vezes ele te deixa com paralisia Bom, então é isso O Soshuri também tá vindo aqui pro centro da tempestade Let's go, galera Pro centro da tempestade Let's go Pronto E puxado pro centro, galera Perfeição Tem que achar as rochas Tente achar as rochas Beleza Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Beleza Só faltou um Beleza Centro do tornado, galera Tô seguindo o centro do tornado Por algum motivo Ok Chega senão Vou acabar sendo sugado Mas Não Pronto, galera Antitornado Fim Eu tô preso na parede E um Kurugot Saiu voando Adios Beleza O bicho saiu voando ali Keruko O rei dos tornados Ok Agora deixa eu voltar lá pro deserto E rápido Let's go Ok Pronto Tô voltando Agora eu já percebi Acho que o Jot desapareceu, galera Porque O Jotuniel Ele deveria tá Por aqui Pelo que eu não lembro Mano O deserto tá quase vazio Isso é impressionante O deserto raramente fica vazio O que aconteceu aqui? Eu não faço ideia O server tá bem cheio Então Não esteja Pela falta de players Se o deserto esteja vazio O que aconteceu aqui, galera? O bichinho tá dando de pose aqui? Não Ele é um bicho vivo mesmo Ele tá bugado mesmo Ai, erês Meu Deus Desculpa, senhor Desculpa, desculpa Ok, vou pedir desculpa Aqui, perdão Sir Perdão, por favor Ok, pedir perdão Aqui, do meu jeito, claro Ok, beleza Esse bicho Me faz dormir Esse bicho me faz dormir Se ele ficasse bravo Se ele ficasse bravo Que ele me soltasse Que eu tivesse soltado raio nele Ele provavelmente ia me fazer dormir Aqui Deixa eu me pendurar aqui Ui Ui Raios Um monte de raios Tô atirando na água Pra não acertar ninguém Tá, galera? Eu não quero acertar ninguém Propositalmente Deixa eu checar o status Do meu armazenamento Aqui Acho que alguém já deve ter Mordido alguma coisa Certeza Ou quase Não Ninguém Ninguém comeu milagrosamente Deixa eu até checar de novo Ninguém comeu nada Tururu Eu coloquei justamente Pro povo comer, né? Ok O deserto tá bem pacífico Ninguém querendo se matar É Eu tô gostando disso, galera Todo mundo tranquilo Suave Do jeitinho que eu gosto, galera Tudo calmo São As raras vezes Que você pode ficar aqui No deserto Sem Precisa se preocupar Com bichos assassinos, né? Então Tente aproveitar Antes que apareça Algum bicho Que queira matar o mundo inteiro, né? Ok Dois Quens ali Acho que é família Beleza Beleza Vou deixar os dois quietos ali Tá me seguindo? Porque tá me seguindo Por algum motivo Isso é suspeito Vou ameaçar Não Sai, senhor Sai Me peço Que saia Por favor Ok Pararam de me seguir Por algum motivo Que eu não compreendo Não sei porque Tavam me seguindo Talvez só tisessem me ver Ou porque Queriam me caçar Eu Como tinha suspeito Que eles poderiam Tentar me caçar Eu espantei eles De algum jeito Deixa eu me pendurar Aqui Pendurar aqui De novo Beleza Tem um Warden Branco ali Um Ardor Agora Tô tendo Flashbacks Daquele Daquela zona De guerra, né? Meu Deus, galera Terror Os Ardors Querem matar Todo mundo E falando nisso Eu não mostrei O final da história, tá? Mas Mataram os dois, tá? Inclusive Teve uma hora Que eu peguei Esse Teruku E matei Uma base de raio Eles voltaram Depois, né? Adulto Sei lá como Acho que eles devem Ter criado Storage, né? Pra poderem Utilizar de novo E bom Eu matei Um deles A raio Via raio Então Yes Deu tudo certo No final das contas Não Tá me mordendo Mesmo, velho O que esse Traiboros Quer comigo, cara? Pronto Vaza Fui Fim Detonei com ele Na verdade não tanto É que esse bicho é fraco, né? O meu bicho é fraco E o dele também Então É basicamente Um fraco lutando Contra outro fraco Então É Nossas forças Estão bem parecidas Mas se ele sair da água Começa a tirar um monte de raio nele Aí sim Isso vai me ajudar Eu tenho vantagem Por causa do raio Senão seria um bicho extremamente fraco E só seria Eu só teria valor nas trocas Porque eu sou raro Sim, esse é um dos bichos mais raros do jogo Se não for o mais raro De novo você, senhor O que você quer comigo, velho? Ele ficou me mordendo, cara Senhor Ok, meu Deus, galera Parece que ele é pacífico Será que foi um acidente? De novo Duvido Duvido Mas Vamos ficar quieto, né? Ok, mas Bom, galera Então, de novo Vai ficando por aqui Espero que tenham gostado Na extensão desse like Favorito Compartilhe com seus familiares Amigos, colegas Todo mundo Que você acha Que vai gostar do nosso canal E nossos vídeos Se você ainda não se inscreveu No nosso canal Se inscreva agora Pra não esquecer Agora Se você ainda está inscrito Mas não está recebendo Aviso sobre os nossos vídeos Basta você clicar no sininho Que está Botão inscrito Na página Na principal do canal Assim os ciberlogs O quando saírem Os vídeos novos E foi isso Fuuui Tchau Tchau